Desculpa. Seu nome é Príncipe? Isso. Não, não é Príncipe, né? Mas as pessoas me conhecem mais por Príncipe, entendeu? É uma questão de branding. Aí eu botei. Tá, mas aqui a gente trabalha com o nome real, tá bom? E me tira uma dúvida, você de onde? Porque aqui não diz nada de você. Então, eu passei boa parte da minha vida na Pérsia, tá? Minha família tá lá, primos, amigos, enfim, investimentos. Fiz um mochilão semana passada, a partir de Alferi, mas hoje eu tô em Congonhas, num kitnet. Me fala uma habilidade, uma skill sua que a gente possa usar aqui. Eu ando pela parede. Semana passada eu fiz Congonhas de Aperi direto. Tá bom. Sem beber água. Ok, beleza. Legal. Mas e pra gente? O que você tem pra gente? Pro nosso trabalho aqui? O que mais que você tem? Olha, eu sou um excelente manejador de espada. Botou uma espada na minha mão, alguém tentou arrumar uma confusão... Não tem converso. Tá, olha só, vamos fazer o seguinte. Eu gosto de você, eu gosto do conceito. A gente quer gente assim que nem você, gente autêntica, gente única, gente... É um pessoal muito diverso aqui. Isso pra gente é interessante, vale mais do que o ensino superior completo, que isso daí tá... Ninguém liga mais pra isso. Então eu quero te ajudar, mas pra eu te ajudar você tem que me ajudar. Então me fala aí, do fundo do seu coração, busca aí dentro. Alguma coisa que, assim, é isso. É isso aí. Isso é uma parada que vai funcionar em um escritório de contabilidade em Osasco. O que é isso que você tem? Vem. É, olha, eu não queria falar, né? Assim porque... Não é uma coisa que eu saio espalhando por aí, né? Mas já que você tá pedindo... Eu volto no tempo. Ah, 5 segundos. Eu volto. É fácil. Faz o seguinte pra mim, olha só. Aproveita que você volta no tempo. Aham. E volta lá na recepção. E fala com a menina lá. Talvez lá tenha alguma coisa pra você. Porque aqui comigo realmente não vai dar, querido. Tá bom? Lá no primeiro andar. É, vai lá, é. É, vai lá. Pode ir, vai lá. Tá bom? Tá. Tá, vai lá então. Tá bom. Então tá bom. Vai lá. Pode ir. Porra de espada. Opa, doutor. É, então, infelizmente a gente não vai ter como tá tirando seu sangue hoje, né? A gente não tá conseguindo encontrar a sua veia. Mas o que eu vou falar pra empresa? É, eu acho que você tem coisas mais sérias pra lidar aí, né? Não, calma aí. Eu não posso chegar na empresa sem o exame. Vão me mandar embora e aí eu vou ter que entrar com processo nesse hospital. Desculpa. Mas e como é que você espera que a gente tire o seu sangue a partir do momento que você não tem os braços? Eu nunca tive problema com isso. Pô, não, cara. Não é possível. Tu pede um negócio. Porra, aqui avisa um prazo que não vai se cumprir. Não vai chegar aqui a tempo, não. Pode depender dos outros. É um negócio que... Nossa senhora! Confiar nessas troças de internet é isso. Ah, meu patrão, você me desculpa o atraso. Demorei muito. Pô, demorou, amigo? Você vai me perdoar, mas olha os prédios daqui, tudo em obra. Tá sem marquise, foi difícil chegar até aqui, mas tô aqui. Vambora. Meu nome é trabalho. Tá, tá bom. Olha só. Tá, vamos lá. Eu preciso de você pra uma questãozinha rápida, coisa boba pra você ali em Belfor Roxo. Pera aí. Você colocou no aplicativo que era lá em Belfor Roxo? Belfor Roxo baixado. Ih, meu amigo, você vai me desculpar, mas eu não tô fazendo mais escalada pra lá, não. Muito perigoso. Quase que eu perdi minhas adagas lá da última vez é porque eu sou um cara bom de lábia, desenrolei. Mas eu tô gostando de tu. Se tu me der um agrado a mais, aí eu consigo entrar lá porque eu tenho conhecimento. E aí? Sempre tem, né? Tá com a vida ganha, né? Pode recusar serviço. Aí é mole. Eu não acredito que eu tô ouvindo uma palhaçada dessa, um desaforo desse de você, não, meu parceiro. Olha só. Tu sabe quanto que custa o IPVA das minhas adagas, meu parceiro? Tu sabe quanto é que custa esse paninho aqui? Isso aqui foi minha mãe que costurou, irmão. Não vou ficar metendo a cara lá por 60 reais, não, agora. Se tu quiser, tem que dar agrado. Se não, o problema é teu que não tem condição. Me desculpa. É isso. Ah, então eu vou chamar o Assassino X. Que eles trabalham porque precisam. Diferente de você. Olha lá, você. Olha lá, já tá chegando. Irmão, se tu quiser, tu chama Assassino Comfort, Assassino X, problema é teu, rapá. Eu vou me adiantar aqui, ó. Eu sou black. Aí o Assassino X, o cara chega na hora. A diferença de alguém que trabalha porque precisa e não porque quer. Tá de sacanagem. Ô, gente. Eu acordei sem um pé e sem uma mão. Olha, eu não tô de brincadeira, não, gente. Eu tenho hora marcada pra tirar sangue. Brincadeira tem limite. Bem-vindos à aula de Far Cry. Hoje o tema é sério, é coisa importante, que é o seguinte. Às vezes a gente tá no nosso jogo e, injustamente, somos alvejados pelo inimigo e tomamos um tiro. O que que... É... O que que é um tiro? Olha só, Bassin. Toda aula é isso. Essa mesma história de fazer pergunta que ninguém se importa, pergunta que não interessa a ninguém. E olha só, eu te botei aqui na frente, justamente o cara desses teus papinhos. Eu não quero ser obrigado a chamar teu pai aqui não, hein. Não chama papai, não. Então tu se comporta. E tu para de rir também. Então vamos lá. Situação hipotética. Você tava em combate, machucou a mão, ferimento na mão. Como que você trata desse ferimento? É, cortando o dedo. Cortando o dedo o quê, cara? Tem que estancar o sangramento, procurar analgésicos. Isso daí é socorro básico, não é não, professor? Tanto de sacanagem, né? Vocês se esforçam pra errar. Você sabe muito, aí pega uma guimba de cigarro acesa e enfia no ferimento. Mas o que que é cigarro? O que que é guimba? É o jogador do Palmeiras. Olha só, tá bom. Parou. Os dois aí, parou. Vamos lá. Agora vamos supor que você tenha que levar um animal, um pet, um companheiro com você numa missão. Qual é o animal que vocês escolheriam pra isso? Qual é o adequado? Falcão! Vocês estão de sacanagem, né? Pelo amor de Deus, gente, todo mundo sabe que o animal correto é um jacaré usando roupa de ser humano. Um jacaré de forma... Professor, que horas que é aula de jogo novo? O jogo novo não vai ser aqui, não. O jogo novo é na sala do lado. Aqui a gente não fala de jogo novo, pô. Far Cry 6, pô. Vocês têm 30 Assassin's Creed? Não é que eu vou dar aula de jogo novo aqui? Ô, príncipe, acabou o café, hein? Tá pronto, meu rei? Tá pronto, meu rei!